As vezes eu fico pensando Que a vida não gosta de mim Parece que a minha esperança vai chegar ao fim As vezes eu tenho vontade De procurar meu amor Então eu me lembro da frase que alguém me falou O que passou, passou Nunca mais voltará Se tudo terminou Pra que chorar? La, 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 la là La, 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 la As vezes eu fico pensando Que a vida só quer me enganar Será que ninguém nesse mundo é feliz sem chorar? Eu sei que vai ser tão difícil Mas eu vou tentar esquecer E toda vez que eu ficar triste Então vou dizer O que passou, passou Nunca mais voltará Se tudo terminou Pra que chorar? Se tudo terminou Pra que chorar? 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 Se tudo terminou